Vamos fazer o deck, duas chapas de balsa, estou usando uma balsa de 2mm por 10mm de largura, colei uma na outra bem próximo, pode ver que se fechar ela não encaixa legal, então usei uma fita para unir uma com a outra, é só passar a cola no meio e fechar. A lixa aqui é só para selar a emenda, para a gente não ter o degrauzinho da emenda, tá, enquanto a cola está mole, dá uma lixada aqui o pozinho selo, e aí você vai sentir que ficou emenda. Já descolei o barco da base, dei uma lixadinha aqui para tirar o excesso de cola que ficou, então ele está limpinho. Agora a gente vai colar ele aqui bem centralizado, tá, essa colagem é simples, passa a cola em de volta, em todas as pontas das cavernas. E, vamos lá, olha ela, está colada. Já passei cola, pressiona ligeiramente para não explodir o barco, aguarda a cola sentar. e aí Vamos lá. 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 Pronto? Vamos lá.